Oi meu amorzinho! Tudo bem? Vamos de Avon cara! Chegou a nossa caixa! Finalmente, chegou, vamos abrir aí mais uma campanha Avon, se você gosta da Avon, se você gosta de produtores de caixa, o que você vai fazer? Você vai deixar um like e vai se inscrever aqui no canal, tá? Porque temos playlist de Avon aqui meu amor, com produtores de caixa, com resenhas, com maquiagem, com todo da dona Avon que nós amamos, né? Hashtag Avonzeira é sempre! E já vamos começar abrindo essa caixa maravilhosa, né? Vou pegar aqui ó, tesoura e vamos abrir. Tô muito ansiosa porque eu comprei umas coisinhas bem legais, eu não sei se chegou tudo, né gente? Porque aí você sabe, né? Eu sei que aqueles delineador colorido lá, não consigo comprar. Vou colocar no carrinho, fala que tá indisponível, que ódio! Mas vamos ver, vai, que vem aqui, se tem algum lançamento... Abrir... Esse negócio que eu adoro estourar... Ai, 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 vamos ver! Olha o que tem aqui! Coisas de casa! Tem muitas coisinhas de casa. Ó, temos uma panelinha, aquelas panelinhas rosinhas, ó... No micro-ondas, panelinha de vapor, para cozinhar milho, para cozinhar batata e outros legumes, ó... Tem falando tudo aqui atrás... É, não cabe muita coisa não, vendo assim... Mas já ajuda, né? Olha só... Achei bonitinha essa cor! Gostei, gostei bastante! Vou fazer um vídeo abrindo esses produtos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo! Mais coisinhas de casa, olha, potes... Comprei dois potes, achava que era de vidro, gente, só de plástico! A gente não lê as coisas, né? Mas ela é bonita, ó... Tem uma tampinha rose gold... Na minha opinião, é até melhor ser de plástico, porque eu sou um desastre, né? Então eu gostei, porque ela parece muito de vidro, ó... Vou abrir uma só para a gente ver... Essa daqui é minha! Vou abrir, ó... Tá vendo? Falando... Se fosse de vidro! Olha que linda, cara! Ela parece muito de vidro! Ainda bem que não é! Que coisa linda! Acho que vou comprar mais uns dois, gente! Eu compro esses daqui, vou botar biscoito dentro! Eu amei! Acho que vou comprar mais uns dois e coloco tudo no anzinho do outro! Fica lindo! Graças a Deus que é de plástico! Jesus amado! Desastre! Imaginando de casa, paninhos de prato! Olha! Paninhos de prato! Vou abrir também! Ah! Vamos abrir logo aqui, né? Abre logo! Ó! Vem um só, cara! Um paninho de prato! Eu gosto dos paninhos de prato da avó! O que é isso daqui? Jogo de geladeira! Eu lembro que eu comprei! Eu amo esses negócios de geladeira! Embora fique um pouco sem paciência, porque às vezes a gente vai puxar o negócio e sai tudo, né? Sai o negócio, sai o jogo, sai tudo e sai também a paciência! Mas eu compro, porque eu gosto de não colocar isso na geladeira! Eu coloco em cima do micro-ondas, na bancada, lá para colocar as comidas em cima! Olha que temos aqui! Aromatizantes aqui! É o de madeira dessa vez! Gente! Vocês nem sabem o que aconteceu! Lembra aquele de frutas primeiras que eu comprei? Lembra! Aí eu vim e gravei vídeo para que gostei! Dá vontade de passar bem no corpo! Só que o que aconteceu? O biquinho dele sumiu! O biquinho de spray sumiu e desapareceu! Aí eu peguei um outro borrifador, vazio, para colocar dentro! A Helenzinha foi e trocou! E não me falou nada! E eu achava que tinha o que dentro do outro borrifador? Água! Achava que era água! E não era! Era o de frutas vermelhas desse da Avon que ela colocou dentro do outro! Você não falou nada! Eu joguei tudo no ralo! Joguei na pia! Eu quis matar a Helenzinha! Aí eu comprei esse daqui agora de madeira! Não sei o cheirinho dele! Mas eu vou usar! Eu vou botar lá no Instagram na pastinha Avon Brasil! Temos amostras! Vamos ver se tem mais amostra aqui! Não! Tem essa amostra aqui! Olha! Aquele perfume novo! Eu vou abrir agora! Porque eu quero sentir o cheiro dele! Porque eu estou ansiosa nele! Vamos ver se ele é bom! Vai tomar né? Porque a amostra dele é muito bonita! Tem revista! Ai que delícia! Nosso cheiro amiga! Ai pronto! Agora eu quero! Agora tenho certeza que eu quero ele! Nosso cheiro! Aquele docinho cheiro de rica! Hummm! Hummm! Quero! Amei! Aquele novo! Aqui o nome! History! É history! Fala! Olha só! Vou querer! Vou querer! Vou querer! Amei! Ai! Juro que eu comprei! Olha! Vou te falar uma coisa! Vou abrir meu coração aqui! Eu gosto muito de ler! Gosto muito de ler livro! Porém! É... O ano passado eu não li nenhum livro! Cara! Nenhum! Então assim! Exceto a bíblia né? Que as vezes de vez em quando a gente é uma esfoliada! Nem é tudo pra falar a verdade! Vou ser muito sincera aqui! Uma das minhas metas desse ano era fazer pelo menos 3 leituras nesse ano! Pelo menos 3 leituras né? E ai eu comprei um livro cara! Que eu já queria comprar! Porque eu amo muito essa escritora! Que é a Stormy! Olha só! Eu tenho muitos livros dela! Eu acho maravilhoso os livros dela! Falar de família! Falar de casamento! Falar assim! Sabe? Como você tem que ser! De tal situação! Então é muito legal os livros dela! É um livro... Ela é evangélica tá gente? Ela é evangélica! Mas eu acho que cabe sim! O que ela escreve! Cabe pra todas as religiões! Ou até pra você que não tem religião nenhuma! Que não frequenta igreja! Não frequenta nada! Acredita em Deus! Pra mim é o mais importante! É muito legal os livros dela tá? Ai esse livro fala de que? Fala de perdão e cura! Perdão e cura! Eu confesso pra vocês aqui também com a minha sinceridade de sempre! Que eu tenho muitas dificuldades em perdoar! Quando a pessoa faz alguma coisa muito séria comigo! Quando afeta a mim e principalmente as minhas filhas! Então eu tenho uma dificuldade muito grande de liberar perdão! Eu tô falando sinceramente aqui! Porque Deus conhece meu coração! Não adianta mentir! Né? Eu já passei por tantas coisas que ele me conhece pra poder comentar aqui embaixo! Que eu tenho um bloqueio com algumas pessoas! E aí eu comprei esse livro! Eu quero estar lendo ele! Eu sei que vai me ajudar muito! Vai me ensinar muito! E fora da minha meta esse ano! Ler mais! Praticar mais a leitura! Eu gosto muito de livros! Então eu vou ler ele! Conforme eu vou lendo eu vou dando feedback pra vocês lá no Instagram também! Tá? Mas é muito importante a gente reconhecer o que a gente realmente precisa! E ir atrás de uma cura! Né? De ajuda! Isso daqui além das nossas orações diárias! Também é uma ajuda né? É uma forcinha aí que Deus coloca na nossa vida! Que mais que nós temos aqui? Esmaltes! Que lindo cara! Olha que fofo! Vou usar hoje! Até tirei meus esmaltes! Acho que vou usar esse lilás aqui hoje! Vou fazer uma foto lá com o Instagram! Lindo! Aquele novo da Colortrend! De Carnaval né? É que eu posso de Carnaval? Sei lá! Eu comprei o confete dias de bronze! O confete açaí na praia! Eu vou usar o açaí hoje cara! Eu vou passar bem no meu dedo depois! Vou postar foto no Instagram! Vai no meu Instagram! De lançamento também! Olha que nós temos aqui! Aqueles batõezinhos olha! Eu achei a cor deles bem parecidos gente! Esse daqui ó! É o de groselha! Xarope de groselha? É! Xarope de groselha! E esse daqui é o pêssego em calda! Que eu achei eles bem parecidos né? Na revista parece super diferente! O xarope groselha era mais escuro! Mas não é não! Vou fazer resenha dele! Temos rímel em color! Olha só! Veio dois sem querer! Um eu vou deixar pra minhas clientes né? Porque eu vou fazer sobrancelha! E aí eu preciso né? De um rímelzinho! Então eu vou deixar lá! E o outro vai ser pra mim mesmo! Também arrumar sobrancelha! Dois rímel! Duas máscaras escidas em color! Da Colortrend! Quase tudo aqui é meu gente! Quase tudo aqui é meu! O pó! Comprei outro pó né? Porque meu pó sumiu! Enfiei no rego! Enfiei bem no rego no outro pó! Comprei outro ó! Esse daqui é o marrom claro! Vamos ver a cor deles gente! Comprei o parda cara! Por que? Eu comprei aquele... Eu ganhei da Avon aquele corretivo marrom claro! Lembra que eu fiz um vídeo pra vocês? Tá falando, gente? E aí eu falei ah! Se o corretivo é bem parecido com o meu tom! O pó também será! E aí eu peguei o pó da mesma cor! Tô com medo! Ah! Eu acho que é assim olha! Que bom! Tá ótimo! Vou colocar meu negocinho aqui! Vou deixar por aqui! Porque meu pó da frente sumiu! Aí temos esses pedidos aqui da minha amiga! Ela comprou aquele Renew Clinical! Ó! Aqueles anti-rugas! Que eu acho muito rico! Minha amiga tá muito rica gente! Ela tá comprando cada coisa rica! Aqui! Tá ali! Chegou amor! Olha só! Ela comprou os dois! Eu vou falar pra ela se eu posso abrir e fazer uma foto com o Instagram! Deixa eu abrir! Eu tiro uma foto e deixo lá no Instagram pra gente ver a embalagem de pertinho! Porque eu nem nunca vi! Veio um lápis pelo menos né! Esse daqui é o azul retrátil! Ó! Da cor azul! Pra fazer mix! É... Só com color trend! Que eu tô amando fazer mix só com color trend! Gente! Tô tão empolgada! E aí eu comprei um lápis! Eu pedi mais né! Pedi o neon! O verde! O laranja! O rosa! Mas tava tudo... Indisponível no site! Aí eu comprei o azul ó! Pra tá fazendo algum videozinho pra vocês! Tá? Coloca sugestões de vídeo! Veio o batom brinde! Eu acho que é brinde! Porque eu não pedi! Que cor que é? Ameixa! Cara! As cores que eu gosto! Aí eu vou abrir agora! Aqui! Quero ver a cor disso! Eu amo esse batom! Vocês sabem que eu tenho um desse né! Só que o meu acho que é o rosé! Deixa eu ver qual que é o que eu tenho! Pera aí! Tá aqui! Não tá mais aqui! Deixa eu guardar ele! Aqui não! Só que eu tenho um desse! Eu fiz o vídeo pra vocês! Eu falei que eu não ia comprar mais! Mas o que eu tenho ele é clarinho! Ele não é escuro! E esse daqui eu acho que é escuro! Porque é... Ai! Coisou! Olha que lindo! Ele só pegou aqui na ponta! Tá vendo? Na tampa! Vamos ver se ele é bonito! Miss! Olha, gente! A Avon acertou muito nesse brinde! Será que ela sabe que eu gosto de batom escuro, gente? Olha que coisa linda! Ele dura mesmo! Esse daqui é o Infinity, né? Ele tem mesmo uma durabilidade boa! Tem mesmo! Amei, Avon! Obrigada pelo brinde, viu amiga? Adorei! Temos um outro batom aqui! Que esse daqui eu comprei mesmo! Porque é um batom rosa! Um batom meio nude! Porque eu não tenho batom nude da Color Friend, gente! Eu me dei conta que eu não tenho batom nude da Avon! Aí eu comprei esse daqui! Que é um rosinha, ó! Daquela linha que eu gosto! Vou abrir também já aqui com vocês! Eu amo essa linha, esses batom no ápice! Eu sou apaixonada! Esse daqui é o rosa... É o rosa cremoso! Ó! Ele é bem rosinha, nudezinho mesmo! Vamos ver! Vamos ver! Ah! Vai dar certo! Vai dar muito certo! Porque eu acho que colocar o escuro por fora... E colocar o mais clarinho por dentro! Ele fica bem bonitinho! Amei meu lápis! E revistas, né gente? Olha só! Esse aqui já é a campanha 7! Com a minha amiga Luz! Beijo, Luz de Mila! Que eu gosto dela! Ó! Todas as revistas! Eu vou no casa! Ó! Moda e caça! Panel dobrado, gente! Que legal! Então... Vamos dar uma foliada rapidinho! Ver o que tem de novidades, tá? Muito rápido! Amei que espera ainda! Bom! Primeiro que aqui tem esse rímel maravilhoso que eu já quero, né? Essa máscara de cílios e aqui com a Luz de Mila! Amiga Luz! Um beijo, amiga! Olha que maravilhoso, gente! Caraca! Eu gosto muito dela! O que mais temos de novidades? Um lançamento... Aqui ó! Outra forma que eu falei pra vocês! Que eu acabei de sentir um cheiro que eu falei que é uma delícia! É esse! Malagem topzera! Aqui, acho que não tem lançamento não! Bom! Eu sempre dou folheada lá no Instagram também! Aí vocês vão lá! Mas eu acho que não tem mais lançamentos não! Acho que é só mesmo a máscara de cílios! Tchau! Da Moda Cara, acho que o lançamento é isso, né? Nova linha de silicone, ó! Ai, que fofos! Olha, gente! São copos! Que legal! R$39,00 cada! Olha aqui os potes! Gente! R$76,00! R$79,00! R$39,00! R$39,00! Salgado, hein! Cada kit! Tá? São dois! Aí, gente! Eu achei um pouquinho caro! Vocês não acharam, não! Que válido bonito de pipoca! Ai, gente! Eu acho que é só esse lançamento! Da Vão Casa! Eu acho bonitinha essas bolsinhas aqui, ó! Eu acho lindinhas! É esse o vídeo, meu amor! Gostou do vídeo? Sério? Gostou mesmo? Eu vou saber se você gostou desse vídeo realmente! Se vocês deixaram o meu joinha! E comentar aqui embaixo também, tá? Sobre lançamentos! Qual que vocês já compraram! O que vocês gostaram dessas panelas de silicone, gente? Vocês vão comprar? Eu sou minha Maria, vai com vocês, né? Eu sou muito Maria, vai com vocês! Se vocês compram, pode ser que eu compro! Deixa o joinha, né? Se inscreve aqui no canal! Temos uma playlist aqui da Avon! Vai lá no meu Instagram, pra gente conversar mais! Tá bom, terei? Um beijo enorme nesse coração mais lindo, mais cheio de amor, mais carinhoso do mundo! Vocês são muito carinhosos comigo! Eu sou muito grata por isso, tá? E a gente se encontra aqui no próximo vídeo! Seremos aqui e eu espero você! Tá? Eu vim aqui só pra te ver! Então você venha me ver também! Beijo e até lá!